Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como instalar o servidor de MySQL no Windows, bem como o MySQL Workbench, que é a ferramenta mais utilizada para este banco de dados. MySQL é o banco de dados relacional que eu recomendo para iniciantes em programação e também para quem quer desenvolver aplicações que não exijam uma grande escala de dados, e sim uma ferramenta mais leve, prática e gratuita. Então, vamos lá! O primeiro passo é acessar o site do MySQL, que é o mysql.com. Bem lá embaixo, nesse site, você tem uma seção Downloads, onde o download que nos interessa aqui é o MySQL Community Server, que é o servidor gratuito de banco de dados MySQL. Ele vai te questionar qual versão do seu sistema operacional, então aqui ele já indicou automaticamente que eu estou no Windows. Nessa tela aqui, o que nos interessa é esse MySQL Installer, então eu vou clicar aqui para nele ou no botão, né, para ir para a página de download. E aqui ele está me dando duas opções, um Web Installer, que é magrinho, mas depois vai me baixar um monte de coisas, e o MSI Installer completo já, com 405 MB, com tudo o que tu pode precisar. Eu vou instalar o pequenininho aqui, mas daí eu vou selecionar os componentes que eu quero, de fato, instalar na minha máquina. Nessa tela aqui, ele vai sugerir que você faça download numa SQL, mas na verdade não precisa, você pode clicar aqui em No Tanks, e só fazer o download direto. Baixou, vamos mandar executar, mudar a permissão para ele conseguir executar, né. Aqui ele está me questionando qual a configuração que eu quero usar de setup. Tem essa developer default, que talvez para você já atenda, só que ela instala um monte de coisinha que na verdade não nos interessa, como conectores para Visual Studio, para Java, e por aí vai. Você pode também instalar só o servidor, que é uma instalação bem mais magra, mas que pode ficar faltando alguma coisa que você possa vir a precisar. Tem o completo, que instala mais coisas ainda do que a developer default. O client only é quando você não quer desenvolver na máquina local, você só vai conectar em um MySQL que está em outro servidor. Mas eu vou usar essa custom aqui, onde eu vou selecionar os componentes que eu quero instalar. Então aqui, falando de servidor MySQL, eu vou instalar o servidor 8, o 8.0.22, que é o mais recente. Aplicações, eu vou instalar o Workbench também. O Workbench, ele é o client gráfico do MySQL. Então para a gente poder fazer as consultas, as criações de tabela de maneira gráfica. Então eu vou escolher a versão mais recente, 8.0.22. E é isso que nos interessa, na verdade. Então se você quer instalar o MySQL Shell, eu particularmente não uso linha de comando quando eu tenho o Workbench à minha disposição. Então avançar, executar, que daí ele vai fazer o downloads. Depois de terminar de baixar, ele já começa a instalar o Workbench para a gente. Já o servidor tem algumas configurações a serem feitas ainda. Atalhando agora o próprio servidor do MySQL. Terminou as instalações, vamos avançar. Ele vai então pedir para configurar o MySQL Server. Então o tipo de configuração, se é um computador de desenvolvimento, servidor, etc. Então é desenvolvimento, né? Conectividade, então, porta 3306, que é padrão do MySQL mesmo. Vamos avançar. Aqui ele está questionando o método de autenticação. Você tem duas opções aqui. Ou a parâmetro de autenticação mais moderna com a criptografia mais forte, ou a mais antiga com a criptografia mais fraca. Obviamente, a primeira opção é mais segura. No entanto, questões de compatibilidade podem te levar a precisar da segunda opção em algum momento, ok? Então se você tiver algum problema relacionado à autenticação depois, seja por estar utilizando algum driver específico que não suporta a versão mais nova de autenticação, ou alguma outra tecnologia, enfim, que não está adequada, você pode mudar isso aqui depois, tá? Ele vai pedir o password do usuário root, então o usuário administrador do MySQL é sempre root, R-O-O-T, e você define aqui a senha desse usuário root. Você repete a senha. É muito importante que você não esqueça essa senha, porque senão você vai perder o acesso administrador ao seu servidor MySQL. E opcionalmente, aqui eu botei uma senha fraca porque é ambiente de desenvolvimento, né? E opcionalmente você pode adicionar usuários a mais, criar outros usuários aqui para este banco. É banco de desenvolvimento, então eu vou usar root para tudo. Avançar. Aqui ele está questionando se eu quero instalar já o servidor como um Windows Service, ou seja, quando o Windows subir, já vai subir junto o meu servidor MySQL. Então eu vou deixar assim mesmo. Avançar. E daí ele está dizendo o que ele vai fazer, né? Vamos executar as configurações. Então terminou de aplicar as configurações, vamos finalizar. Avançar. E aqui já tem a opção, né? Já para iniciar o MySQL Workbench automaticamente. E daí a gente já consegue testar se a nossa instalação deu tudo certo, aí se o nosso servidor MySQL está acessível, pelo menos em ambiente de desenvolvimento, né? Que é o que importa aqui. Então aqui ele abriu o MySQL Workbench. Ele já entendeu que tem o MySQL rodando local, né? Então já está aqui a opção. Mas eu poderia clicar em mais e preencher manualmente as opções, beleza? Mas eu vou clicar aqui então na instância local. Ele vai pedir a senha do root. Vou botar a senha que eu acabei de cadastrar, né? Vou mandar ele salvar a minha senha também para ele não ficar pedindo o tempo todo. Isso aqui é útil porque é ambiente de desenvolvimento, né? Ok. Então agora está aqui, ó. Workbench conectado na minha instância local do MySQL. Aqui eu posso então criar os meus bancos de dados, fazer as consultas, modelar tabelas e assim por diante. Com isso, a gente encerra essa lição que era só realmente para mostrar como é que você pode fazer o setup do MySQL Server na sua máquina para desenvolvimento. E aí, conseguiu instalar o MySQL e o MySQL Workbench no seu Windows? Deixe aí nos comentários se você teve qualquer dificuldade. E se eu conseguir lhe ajudar, peço que deixe o seu like para me ajudar também. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço e até a próxima. Valeu!